Trabalhador Timoruan Ruanulo Recentolo lá consegue viajar para a Austrália e a domingo foi nelaixene. Domingo foi nelaixene, trabalhador Timoruan se sente contente. Tamba atua arranca para serviço e para a Austrália. Mas de viagem refere lá consegue ralau, tamba avião cantas cancela voo se timor-leste para a Austrália. Trabalhador Viriato Rodrigues Belo preocupa o problema que se enfrenta. Tamba se o governo ou a agência se responsabiliza, onde garantir a comunicação nebede a atua o problema que se enfrenta. Trabalhador Julito Durazario Hateteng. Nia parte, hanessa um trabalhador nebede a atua serviço e a Austrália. Mas já foi nelaixene, o aeroporto presidente Nicolau Lobato Komorodili. Ruanulo fala a informação que ataca avião cantas nebede a operação. A família se sentiu muito feliz. A família se sentiu muito feliz. A família se sentiu muito feliz. O futuro é um dia. O futuro é um dia.